Se me perguntam onde dá para apreciar a bela Vista de Macau, recomendo-vos a fortaleza da Nossa Senhora da Guia. Não é preciso tanto muito para chegar cá, porque temos teleférico. Olha Carlos, hoje o tempo está muito bom. Sim, sim. E as espécies são muito lindas. Concordo. Olha, qual é a duração desta viagem? Falso, que te importa mais ou menos três minutos. Ah, então é rápido. A fortaleza da Nossa Senhora da Guia foi construída entre 1622 e 1638 para defender a cidade dos seus invasores e foi projetado por um português que também se chama Carlos. O valor de guia se situa no topo de colina mais elevado de Macau. Por isso, iluminou os mares do sul da China e continua ainda hoje a servir de sinalização para a navegação. Hoje em dia, a fortaleza está incluída na lista de patrimônio mundial e um dos locais favoritos para os turistas e para a procuração. Podemos ter pérolas vistas sobre a cidade, as duas linhas e o rio de pérolas. Entretanto, só podemos visitar o interior da Ferroa em alguns dias particulares. Já visitamos alguns lugares de patrimônio mundial? Vamos a uma marca nova de Macau, a Torre de Macau. Tem 338 metros de altura, onde dá para apreciar toda a panorama do delta do rio de pérolas e é atualmente a 22ª terra mais alta do mundo. Além de subir ao topo da Torre, é muito agradável fazer passeio nesta zona com o teu café favorito. Porém, caso gostem de aventuras excitantes, a Torre satisfaz-se também. Podem aventurar-se com o Skywalk ou versão Skyjump de 233 metros de altura. Nós estamos no Arco de Santo Agostinho. Aqui concentra vários edifícios classificados, tais como a Igreja de Santo Agostinho, o Diarto do Dom Perdo V, o Seminário do São José e a Biblioteca do Sr. Robert Horton. A principalmente, o Programa de Câmbio do Santos Agostinho, do Santiago de Câmbio do Santos Agostinho. A verdadeira, o Câmbio do Santos Agostinho, O que você acha que me mudou? Nós gostamos de ler Yamchar com os amigos e as famílias, dado que isto é uma oportunidade ótima para manter o contato mútuo. Yamchar é uma cultura de gomas e bebês, que teria de província de Candão. Hoje em dia, esta cultura já é muito comum. Existe também em Portugal. Primeiro, isto chama-se Ra-Kao. Segundo, esta é Silmai, esporinhos no vapor recheados de porco e camalão. A seguir, é Chá Siu Pau. São pauzinhos no vapor recheados com carne de porco. Por último, mas não o menos importante, temos Arroz Chá Chá. Esta refeição deve ser acompanhada com chá, habitualmente chá de Jasmine. Há algumas regras na cultura de Yamcha. Normalmente, levamos os utensílios para a mesa com a água quente antes de comermos. Depois de alguém encher o seu copo, fazemos este gesto para agradecer. Se o chá acabou, fazemos assim. Logo que os embregados vejam, vão encher o bote de chá. Aliás, não usamos chá para fazer doaste. Aliás, não usamos chá.